Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo certo? Vamos continuar então com a nossa série de Black Playstation 2, jogo clássico Gravei o primeiro vídeo, continuando a primeira fase Agora a gente vai para a segunda fase do jogo Se não me engano é uma fase na floresta Muito legal, grande A fase Trenesca Border Crossing Boa fase Continuar com a dificuldade normal Até porque não dá para colocar em outra É isso aí, vamos lá Já deixa seu comentário, curta, compartilhe com os amigos Deixe nos comentários aí novas sugestões de jogos É isso aí, estamos juntos E eu fiz o caminho para a frente, eu fiz o caminho para a frente E é quando eu vi ele O quarto cara? Sim, o 4º cara. O reportagem de após ação que você pediu, diz que ele conseguiu o drop em você. Mas ele não se afirou. Por que? Ele era americano, não russo, não alemão, não cheche, americano. Interessante. E como você sabe isso? Ele falou comigo. E o que esse americano disse para você? Eu não me lembro. RPG caiu no bairro, tudo está errado depois disso. E a sua próxima atividade? Para quem ainda não assistiu, ainda não conhece o canal, se inscreve aí. Assiste o vídeo, tem bastante coisa engraçada. Tem gameplay, tem cover, com guitarra, com violão, tem vídeo de zoeira. Então, risada vai ter esse canal aqui. Então, aproveite. Complete todos os objetivos primários. Complete 3 de 12 objetivos secundários. Vamos lá. Black. Jogão. Tranebesca. Border crossing. 5 e 3. Da madruga. Vamos lá. O que está aqui de bom? Casinha. Está meio escuro ou não? Um pouquinho, né? Tudo bem. O que que tem aqui? Vai para explodir esse negócio? Se ele está com mira preta, vão explodir. Pode fazer par de omissão aqui no caso. Olha que legal. Eu atiro lá. A bala bate no ferro e vai para a terra. Agora não dá mais para ver, mas só voltar no vídeo que vocês enxergam. Eu estava atirando e estava desviando a bala no latão ali. E acertando na terra. É um jogo muito bom de play 2. Eu adoro. Deixa eu falar uma coisa. Lava no roupa, tá? Espero que não atrapalhe. Tem dois malucos ali, ó. Meu Deus. Ok. Dois abatidos. Eles têm AK. Cadê? Cadê? Não quis me dar AK-47, cara. Aí, ó. Esse tem. Bom, a pistola é bom para ficar de boa, né? Mas eu quero fazer barulho. Médico. Olha. Silenciador. A placa AK-47, isso vai ser importante. O que mais? Munição para rifle de assalto. Já pegamos. É, por enquanto está de boa. Vamos seguir esse trajeto aqui pela direita. Para ver o que a gente acha nesse rumo aqui. Eu não gosto de andar pelo... Eu não gosto de andar pela estrada, tá? Porque é muito visível. Vocês concordam com isso também, né? Não é bom andar no meio da rua. Sendo que você está invadindo um lugar. Ó. Olha só. Sacanece esse cara aqui, velho. Não tem granada ainda, né? Foda. Vamos para cada lado, cara. Pelo amor de Deus. Apareço para um lugar e o cara sono, cara. Cagão. Cagão. Cagão mesmo. O dado que vai a guerra e tem medo de lutar, é um covarde. Parece para mim, meu filho. Meu Deus. Olha. Não mesmo, né? Sai. 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 Caraca, tá ruim de mirar hein, não é desculpa não, tá ruim porque dá um atraso aqui na tela aqui para o movimento que eu faço, então me confundo, claro né, computador VL, não aguenta nada, acho que vai ter algum problema, porém, o importante é a gente se divertir, a gente jogar, a gente dar risada, é, vem com o pai, toma, cara, dois headshots, sequência, isso aqui vai virar, vai virar shorts, entendeu, vamos para cá, ver o que tem para cá, eu não sei de onde que eu vim, não sei para onde que tem aqui, tem mais um maluco vindo lá, um, meu deus, três headshots, tudo bem, tudo bem, vamos seguir por aqui mesmo, ó, tem um cara ali, eu sei que se eu explodir esse negócio aqui ó, ele morre, morreu, morreu, vou longe, morreu, não tem essa, tem outro jeito, ó, tem dois cara, tem um cara descendo ali ó, eu vou atirar nele, por que, melhor evitar um confronto mais próximo, vocês entendem isso? A edição importante, estou com a doze? Estou. bom, é silencio, por que, estou com receio em, aparecer alguém por aqui, com certeza vai ter, mas tão perto, querendo dizer, baixo da ponte não tem ninguém, correu, o que que isso significa? o cara, o cara, o pai é bom de mira, tem que entender isso, tem ele tirando pelo lado aqui ó, bota a bola, exa da mãe! tai cara! sai, sai, nossa senhora! que bosta né, vou tirar o silenciador que não serve pra nada mais meu deus, falta bala senhora cara ta correndo pra onde seu animal caramba cara ó de respeito fugindo aqui eu to com uma impressão, uma má impressão nesse lugar aqui eu to com um mau pressentimento entendeu? o que da prazer caramba cara minha vida ta se indo também né minha vida meu deus caramba 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 Quase hein Quase o gurizinho que foi pra vala Puta merda Cara que doideira Nossa não Só de Senhora Não dá cara Uma cerca de um monte de tiro Tem cara correndo ali Não dá cara Morreu Caramba, velho Tem muita gente aqui Cara, vamos lá Não ganha nada ficando aqui Será que morreu? Não sei Ó, documento, granada Importante, importante Munição Nossa, que... Caramba, lá da lua Lá da mesa da tirinha, cara Fica parado, animal Caramba Foda, hein Foda Ah, fiz Não Não Acertei? Tá, tem que ver com a capacete do maluco Caraca, mano É, vai vendo Ah, tem muito adversário aqui, muito inimigo Muito inimigo Tá uma vidinha Isso Meu Deus Ué, RPG Guarda RPG, cara Covardia Bora, bora seguir, bora seguir Caramba Não tá fácil Isso aí é o baile Água Ali é que se expone, cara Segue o baile Segue o baile Segue o baile Será que matei isso? Se não tá mais vermelho, eu matei Beleza Corredor da morte Isso aqui, rapaz Túnel Túnel da morte Continua a bloquear a casa Tem um grupinho ali ó, eu vou ver se eu aposto com ele algumas vezes Nossa, passou ainda hein Pelo menos eu fui bem de mira aqui, pelo menos isso Pô, coisa boa, calma vida Show, show O que mais tem? Cara, isso aqui vai dar ruim Achei que era um cara ali Ali ó Ih rapaz, agora fodeu Desculpa a palavra mano Isso é o que eu tenho. Eu tenho força de defesa ao blockhouse Eu vou dizer novamente, eu tenho força de defesa ao blockhouse Procedendo para o objetivo de rodar o chão. Eu tenho força de defesa ao blockhouse Procedendo para o objetivo de rodar a frente Sorte do out Ah! Destruição em massa. Vai, meu Goli. Bora! Listo. Quem tem aqui? Granada. Eu quero. Correu? Vou tentar aqui, velho. Correu. Como vai ficar pra cá? Vida. Aceito. Tem horas que eu nem enxergo o que tá acontecendo. Isso é Black. Caiu? Tá morrendo, certeza. Cara, não morreu isso aqui. Morreu. Tá bom? Não vai, hein? Outro. 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 Caramba. Vai munição aí. Vai munição. Toma. Era uma vez. Aparece pra mim. Com medo. Pronto. Pronto. Vamos entrar aqui primeiro de quem? Missão? Não sei. Granada. Tinha missão também. Tinha missão também. Vida. Não preciso. Vai pro canal. Fim de temar Genkine Farm. Fazenda? O que tem aqui? Vamos lá pra ver por aqui. Vamos lá pra ver por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tadinho. Vamos lá. Dezão. Hã? Cara, tá bom demais, meu amigo. Cara, eu sei que tem gente ali dentro. Eu sei. Vamos lá. Tá bom. Pra entrar nada aqui, tá bom. Pra onde que entra? Não sei. O cara, velho. Fui fugir da granada pra ver um em direção a mim. É lógico que vai tomar bala. Ok, aqui tá limpa essa área. Aparentemente, né? Vamos seguir o trajeto. Vamos seguir o trajeto. Vamos tirar esse negócio que eu não sou muito fã. Não sou muito fã. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Aplaram hein, apelaram. Apelaram. Cara, essa fase tá longe de terminar, não lembro. Realmente não lembro. Tem 30 minutos de vídeo já. Deixa eu ir metendo bala já na mão. Toma. Caramba, cara. Isso que é foda, velho. É um pouco sensível. Nossa, tem cheiro vindo aonde? Tem que ir lá pra fazenda. Tem que ir lá pra fazenda. Eles criam uma coisarada lá. Isso é uma coisarada. Tem que ir lá pra fazenda. Tem que ir lá pra fazenda. Tem que ir lá pra fazenda. Deixa eles em paz. Colocindo o caminho. Chegando na fazenda. Tem que ir lá pra fazenda. Tem que ir lá pra fazenda. Não sei o que tá falando ali. Vamos subir aqui para ver o que tem Ó, documentos Tô sentindo a coisa ruim, tá? Tô sentindo a coisa ruim Granada, bem-vinda Vou entrar nessa casa aqui, ó Nossa senhora Não dá pra enxergar muita coisa Já não dá pra enxergar quase nada, cara Tá, completei o primeiro objetivo E agora 3, isso é 2, 1, eu tenho olhos Stand 2, inimigo está avançando em seu lugar Elimine Vai dar ruim, isso aqui Requestra de cobre o fogo Nós temos mais hostels que vem Négativo 3, não pode chamar de posição 2, 1, out Os caras estão correndo aqui em cima, cara Que isso Os caras estão correndo, cara Parece que os japoneses na segunda guerra, né? Eles não chegavam atirando, eles chegavam correndo Cheavam correndo Que isso, meu senhor 4, já matei, né? Quantos que vai ter? Então eu deixava O que é isso? O que é isso? Caraca tio Ta saindo tio de doze, tem que ir pelado Caramba ai O que é isso? 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 Meu Deus O que é isso? 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 Claro é e ad buidinho Vamos lá, vamos lá Onde tem que ir mais? 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 Missão Pacete com sucesso Galera Segunda fase do Black Foda Difícil Mesmo no normal difícil Olha isso aí Vamos encerrando por aí, já deu 40 minutos de vídeo Deixe seu like Seu comentário, compartilhe Com os amigos Comente no vídeo Se inscreva no canal É isso aí, valeu, abraço